Qual que é a influência do Bolsonaro na eleição do Rio? Então, o Cláudio Castro, ele é do partido do Bolsonaro, e quando a gente olhava a correlação entre a avaliação do Bolsonaro e os eleitores potenciais do Cláudio Castro, era muito alta essa correlação. Mas, como a gente comentou aqui, o próprio Cláudio Castro, que fez uma campanha muito boa, inclusive, do ponto de vista de comunicação, ele nunca usou o Bolsonaro, tanto nem nos programas, nem nos debates. Então, é interessante esse bolsonarismo, mas que tenta ir além do bolsonarismo duro. O soft, né? É.